Uma informação de saúde, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando aí doses da vacina meningocócica C para o público geral, né? Isso porque tem aí doses que estão quase se encaminhando para vencer e aí o município disponibiliza para toda a população. Taísa traz para a gente as informações de onde você pode encontrar essas doses. Vamos falar com Taísa então. Bom dia, Taísa. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Como você já adiantou, a Prefeitura de Mossoró está disponibilizando a vacinação contra a meningocócica C, que é aquela vacina contra a meningite. Lembrando, Juliana, que é uma vacinação temporária para o público em geral, tá bem? Então não vai estar aí sempre disponível para toda a população. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde já abriu esse tipo de vacinação para a população, tá bem? E as pessoas podem encontrar essa vacina nas unidades básicas de saúde, na FAEN, que é a Faculdade de Enfermagem da UERN, e também na UNP. Mais tarde, tá bem, a gente vai conversar com o coordenador de imunizações do município para saber o porquê dessa vacinação, tá bem? A gente vai saber porquê essa vacinação foi aberta para toda a população em geral, se aconteceram casos de meningite aqui na cidade ou até mesmo pela região para que essa vacinação tenha sido aberta. Ou até porque os lotes, né, podem se vencer aí e por isso essa questão da imunização foi aberta para toda a população em geral. Ainda falando sobre vacina Juliana, também temos aí as vacinas contra a influenza e também contra a Covid-19 disponíveis para todo mundo. Então, não deixe de comparecer a um desses pontos de vacinação. São 47 unidades básicas de saúde nas zonas urbanas e também rurais, na Faculdade de Enfermagem e também na Universidade Potiguar durante toda a semana. Então, a gente não tem do que reclamar Juliana. Temos vacinas, inclusive aquelas que fazem do calendário vacinal, né, para toda a população. Então, não deixe, por favor, de comparecer a um desses pontos. Falando ainda sobre a meningocócica C, se foi aberta para a população Juliana, é porque tem um motivo. E a gente vai saber depois com o Etevaldo Leiman, nosso coordenador municipal de imunização. Volto com você no estúdio.